Olá, bom dia. Oi, Tiago. Boa tarde. Se você está no Brasil, é boa tarde. Não, eu estou em Salt Lake City. Ah, tá. Olha, primeiramente, parabéns pela aprovação e obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista com a gente, compartilhar sua história, sua trajetória. Como é que você está se sentindo? Como é que foi receber essa notícia? Conta tudo para a gente. Bom, foi bem rápido, né? Mesmo pagando ali o Premium Processing, foi bem rápido. Acho que a resposta veio em 14 dias, se não me engano. E foi engraçado porque a gente recebeu a resposta um dia antes do meu aniversário. Olha, que presentão! Então, foi um belo presente. Eu acordei de manhã, peguei o celular e tinha um e-mail da imigração lá, não lembro o nome do órgão, avisando que o processo tinha sido aprovado e tal. Aí eu já printei e mandei para o César, eu acho, perguntando, cara, é isso mesmo e tal. Ele confirmou, já dando os parabéns e tal. Foi incrível. E foi sem... Foi diretão, assim, né? Foi de primeira o seu... Foi, foi de primeira. Foi de primeira. Qual que é a sua área de atuação? Eu sou engenheiro de software e eu trabalho na área aproximadamente há 15 anos. Nossa, é. Realmente com um currículo desse, profissional muito requisitado lá, com muita experiência, 15 anos de mercado realmente, ainda optando pelo Premium Processing. Realmente você está aí na... Entrou para o grupo das aprovações relâmpago, né? Uhum. Foi bem rápido mesmo. E você fez, então, o ajuste de status, né? Porque você já está morando aí nos Estados Unidos. Isso. Eu e a minha esposa viemos para cá estudar inglês, né? Inicialmente a nossa ideia era ficar aqui pelo menos um ano estudando e, enfim, conhecendo o país, ver se a gente ia gostar ou não. E depois desse um ano a ideia era aplicar a mudança de status e a gente decidisse que sim, né? Que seria uma boa ideia. Acabou que nós iniciamos o processo um pouco antes, até. Nós chegamos aqui em janeiro, em setembro. Já comecei a consultoria com a Leão Group e tal. Setembro do ano passado. Isso, setembro do ano passado. Aí o processo foi protocolado na primeira semana ali de janeiro, porque tem todo aquele, enfim, né? Tem correndo atrás de todas as informações e tal. Essa para você foi a parte mais demorada. É. A parte mais demorada foi as cartas. As cartas é a parte mais chatinha, assim, porque, enfim, depende da disponibilidade das pessoas, né? Todo mundo tem seus compromissos, é complicado. É, não, com certeza. Essa daí é a parte mais demorada. Mas aí depois também... Então vocês foram em 2022. Espera aí. 23. Ah, vocês foram... Ah, é, tá certo. Vocês foram no comecinho. E aí em setembro decidiram dar entrada. E o que que fizeram... O que que fez com que vocês tomassem essa decisão? Por que que vocês fizeram a vida? Como que tava a vida aqui? Era uma coisa, assim, que a vida já tava muito legal, muito incrível, e vocês queriam que ficasse mais incrível ainda? Ou vocês estavam insatisfeitos com a vida aqui? O que que motivou essa mudança? Não, é... Eu diria que a primeira opção. A gente já tinha uma vida bem legal, assim, no Brasil. Eu já trabalhava até pra uma empresa daqui dos Estados Unidos, quando tava no Brasil. Então, já conseguia ganhar em dólar e tudo mais. Mas eu não... Do Brasil, profissionalmente, eu não teria potencial de crescimento que eu tenho aqui. Ah, consegui. Na minha área, hoje eu ainda trabalho como desenvolvedor de software, né? Antes de vir pra cá. É o que eu vou, provavelmente, vou fazer, assim, que o visto chegar. Mas eu tenho potencial de subir pra outros cargos, virar, tipo, um diretor de tecnologia, algo mais na área de... Até mesmo na área de administração, enfim. Da parte tecnológica, obviamente, né? Sim. E são posições que, estando no Brasil, eu não conseguiria, entendeu? Geralmente, as empresas daqui, elas contratam mão de obra mais, vamos dizer, simples, entre aspas, remotamente, né? Eles não vão colocar um cara lá do Brasil, que eles não conhecem direito, como diretor de tecnologia, a não ser que tu fique muito tempo dentro da empresa, o que geralmente não acontece muito. Então, aqui o potencial de crescimento é muito maior. O range salarial também é muito maior, porque eles já contratam fora com a ideia de economizar, né? Então, geralmente, uma empresa de tecnologia que contrata alguém na América do Sul contrata pra pagar menos da metade do que pagaria se a pessoa estivesse aqui, entendeu? Então, o potencial de crescimento, o potencial de ganho aqui é muito maior. E aí, claro, a gente pensa também em qualidade de vida, né? A gente tem planos de construir família e tudo mais, querendo ou não, o nível de educação, que nos Estados Unidos é muito maior, segurança, enfim. E o legado, né, que você falou que pretende formar família, o legado que você vai deixar pros seus filhos, né? Que depois de cinco anos vocês podem aplicar pra cidadania. Exato. É uma coisa que é um benefício que os seus descendentes podem se beneficiar, né? Podem solicitar isso daí, é muito bacana. E com certeza foi uma escolha incrível, maravilhosa. Sim, com certeza. E, assim, não deu nem tempo de você vivenciar, porque, assim, quando eu converso com os nossos clientes, eu pergunto, assim, como é que foi a gestão das emoções, da ansiedade. No seu caso, não deu nem tempo de viver tudo isso, né? Eu acho que foi mais, assim, a parte burocrática, né, de juntar documentação, carta de recomendação, pá. Mas foi uma coisa, assim, tão rápida que você nem passou pelo processo que um monte de gente passa, né? Aquela ansiedade. Você não sabe o que é ter uma RFE, não sabe o que é ter uma negativa, não sabe nada disso. Não, foi bem sem emoção, digamos assim. Nossa, mas uma emoção positiva, né? É, eu digo, sem muitos obstáculos, assim. Claro, ali, aquela parte de montar o processo é trabalhoso, né? Porque tem que ir atrás de muitas informações e tal. Claro. Enfim, por mais que a Leão ajude, as informações são tuas. Então, é tu que tem que ir atrás, né? E até foi engraçado, porque na semana ali da resposta, um pouco antes, a minha esposa estava, ela fez uma pequena cirurgia, nada sério, mas a gente estava ali naquela questão ali, sabe? Distraído com aquilo. Aí, de repente, chegou a resposta, não estava nem pensando mais no processo. Estava focado em outra coisa e, de repente, chegou a resposta do processo. Então, foi bem engraçado, assim. Nossa, que maravilha. E como que você chegou até a gente? A minha esposa, ela segue a Rebeca no Instagram, lá de Orlando, sabe? E foi basicamente por ela, assim. Eu cheguei a conversar com outros escritórios também, enfim, para ter uma noção, né? Mas foi o que se encaixou mais no meu perfil, até por o fato de eu não ter curso bacharel. Eu só tinha um tecnólogo. E aí, alguns escritórios aqui falaram, ah, sem bacharel não rola e tal. Aí, eu achei um pouco estranho. E aí, dos que falaram que, tipo, só com experiência já seria o suficiente, a Leão Grupo era o maior escritório, com mais referências, com mais casos de... Eu lembro até que teve um senhor que teve o processo aprovado. E, se não me engano, acho que ele era soldador, alguma coisa assim. Eu entrevistei ele. Ele era soldador e era muito específico. A habilidade dele era muito específica. É, e aí, tipo, eu fiquei... É, então, acho que é aqui mesmo, entendeu? E aí, a gente decidiu fechar. Tinha muita referência boa, né? Então, isso conta muito, né? Incrível isso. E, na verdade, se eu não me engano... Não, se não me engano, não. Nós chegamos a conversar até com alguém da Leão Grupo antes de vir pra cá. Antes do intercâmbio ainda. Pra ter uma noção só, sabe? Isso já estava no radar de vocês? Já, já estava no radar. A ideia era, assim, se a gente gostar de lá, a gente vai fazer, eu acho. Se não gostar, beleza, mas... É. Olha, é muito legal isso, porque muita gente confunde... É... Na parte... No que diz respeito aos requisitos pra aplicar pro EB2, confunde a questão da carreira acadêmica com a carreira de destaque, né? Não é necessariamente um currículo. Porque, às vezes, a pessoa, ela pode ter ensino superior, ela pode ter MBA, ela pode ter mestrado, isso não necessariamente vai fazer dela um profissional de destaque. Um profissional destacado, um profissional requisitado pelo governo dos Estados Unidos. Então, eles podem olhar e... Tá, tudo bem, mas... Agora, a questão é... Um profissional que tem experiência, e você tem 15 anos de experiência, então, você que tá assistindo aí essa entrevista, que tem experiência, uma experiência destacada na sua carreira, e não necessariamente um curso superior, o Tiago é tecnólogo. Então, é claro que, assim, você tem que ter uma formação, mas não é só o currículo, não é só o certificado de... Não é um bacharelado, não é um mestrado, um doutorado, necessariamente, que vai te fazer, obviamente, é uma coisa que pode te ajudar, mas não é só isso. E, cara, a gente ouve muito dos clientes que foram em outros escritórios, os escritórios dissuadiram a aplicar. Não, você não tem chance, esquece. Gente que já tava nos Estados Unidos e que ouviu que deveria voltar pro Brasil. Imagina, você com a sua família, você com a sua vida toda montada, já em outro país, ouvir de um escritório uma coisa dessa, e a gente pega os casos aqui. E aí, depois, a gente consegue reverter toda a situação, a prova. E é muito legal conhecer a sua história. E, além de ser tecnólogo, que eu achei super bacana, que já quebra esse mito de que tem que ser bacharel, foi super rápido. Eu achei muito legal, muito bacana. Sim. É, o que eu noto, sim, é que aqui tem um gap muito grande de mão de obra qualificada. Então, se tu tem esse perfil, uma formação, mais uma experiência legal, é muito difícil dar errado, sabe? Porque chega muito imigrante aqui, mas o imigrante, via de regra, ele vem pra cá pra fazer o que eles chamam de trabalho não qualificado, né? Que eu trabalho os que não exigem, tipo, grande especialidade, vamos dizer assim. Claro, todo trabalho é importante, enfim, né? Não é esse o ponto. Mas, às vezes, o cara é engenheiro elétrico, tem alguma experiência já, uns cinco anos de experiência, alguma coisa assim, a chance de dar errado é muito pequena. Tem muita oportunidade pra esse mercado, pra esse nível de mercado. Por exemplo, até tem umas pessoas que a gente conhece que eles estão aplicando pra área de enfermagem. Também é uma área absurda, absurda aqui, de demanda, né? Eles precisam muito de profissional de saúde em geral. Tem um casal de amigos que a nossa amiga, ela é psicóloga também, ela aplicou, só que ela aplicou consular, veio direto também, foi muito tranquilo o processo, porque eles realmente precisam muito. Porque o país cresce muito rápido e essa capacidade, ela não acompanha, né? com certeza, Thiago. E como é que foi o trabalho com a gente? Queria ouvir um feedback seu? Como é que foi ser atendido? Eu sei que foi uma relação curta para o bem. Foi tão rapidinho. foi engraçado, foi engraçado, porque quando protocolaram o processo, eu fui encaminhado para outro setor. E aí eu ia ter uma reunião com uma moça que ia ser, tipo assim, meu contato direto enquanto eu aguardava. Eu não cheguei a fazer reunião com ela. Não chegou a fazer reunião com ela. Eu voltei, agora sim, eu estou aguardando a próxima etapa já com uma outra pessoa e tal. mas naquela etapa ali eu não consegui, tipo, nem conversar com ninguém porque não deu tempo. Já pulou, já veio direto para a entrevista com a Marcela. Sim, sim. Mas foi um processo muito tranquilo, muito tranquilo. Tudo muito organizado. O que eu sempre falo, assim, veio algumas, depois até que a Leão postou a minha aprovação, veio muitas pessoas falar comigo sobre, enfim, pedindo referência, né? e tudo mais. E foi um processo muito tranquilo. Basicamente, vocês pedem as informações, a gente fornece as informações e, né? Eu só recomendo, assim, o que eu falo para todo mundo. Por mais capacitado que o escritório seja, as informações são tuas, né? Então, eu fui muito criterioso, assim, durante o processo, acompanhei tudo de perto. Quando me mandaram a petição, eu revisei a petição inteira, pedi ajustes, fiz correções, tudo isso faz parte do processo. É uma petição longa, ela nunca vai vir, tipo, perfeita, né? E as informações são, como eu sempre digo, as informações são tuas. Então, a gente trabalhou junto ali, eu revisei, a gente corrigiu, fizemos reuniões e tudo mais. A hora que ela estava perfeita, que eu achei que ela estava perfeita, beleza, vamos nessa. e aí, deu no que deu, né? Então, acho que também é bom, acho legal quando a pessoa também, ela assume a parte dela na responsabilidade do processo. Com certeza. Tiago, o que você diria, qual dica você, que acabou de passar por esse processo todo, que dica você daria para quem está passando ou pensa em passar por isso? Pensa em fazer essa mudança, em aplicar? Tem que ter paciência, né? Infelizmente, hoje, o processo, ele não é automático, né? Agora mesmo, a gente tem a fila do Visa Bulletin e tudo mais, enfim, é um processo que tem que passar. Então, tem que ter um pouco de paciência, tem que, na minha opinião, tem que se organizar bem, tem que se planejar bem todo o processo, entender, enfim, que ele tem etapas e, enfim, o planejamento, de uma forma geral, eu acho que é muito importante e esse ponto que eu falei de tu assumir a tua parte na responsabilidade do processo, correr atrás das informações, a questão das cartas, por exemplo, é uma parte bem sensível, eu lembro que no início eles me falaram assim, ah, as cartas geralmente é mais chato, é o processo mais chato. Eu falei, não, vai ser tranquilo, aí chegou na hora e foi realmente o mais chato, porque, enfim, porque as pessoas estão trabalhando, né, e elas têm as próprias vidas e tudo mais, e até nisso também, tu ser criterioso, às vezes a pessoa te manda uma carta, vai lá, conversa com ela, pede para ela dar uma melhoradinha, entendeu? Lembra daquilo que aconteceu, adiciona tal coisa, entendeu? Então, são tudo coisas assim, de tu assumir realmente a tua parte na responsabilidade do processo para tentar prover as melhores informações possíveis, da melhor forma possível e depois no final entregar a melhor petição possível. Quantas cartas você juntou? Foram, eu juntei oito, mas nós usamos seis. Precisava só seis, mas eu juntei oito para ganhar. Melhor sobrar do que faltar. tinha uma parte também da dissertação profissional que eu gastei acho que uma semana fazendo que eu pensei sim, da minha parte pelo menos, tem que entregar o melhor possível. Então, eu acho que deu resultado. Eu tenho certeza disso, acho não, tenho certeza. E antes de a gente encerrar, você gostaria de deixar mais, fazer mais alguma consideração? Cara, no geral, só agradecer realmente, já agradeci o pessoal, enfim, algumas vezes já, né, foi um processo muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. E, enfim, eu super recomendo o trabalho da Leão em geral. Já recomendei, enfim, falo com o pessoal muito em direct, enfim, pode confiar que dá certo. Incrível. Olha, em nome de toda a equipe da Leão, eu agradeço você pelo seu tempo, a gente sabe como que está todo mundo numa rotina super corrida e você parar aqui para dar essa entrevista para a gente, realmente é muito valioso, muito importante para a gente e foi muito bacana te acompanhar nesse processo, não termina aqui, nosso trabalho continua e conta sempre com a Leão Group, obrigada mais uma vez para a gente, foi uma honra, é muito bom quando chega um cliente com esse currículo, com essas características suas aqui para a gente, todo sucesso aí nos Estados Unidos, espero reencontrá-lo, encontrar sua família no Green Card Connection, o evento que a gente faz que a gente reúne a comunidade brasileira, um dos maiores eventos de networking do país, a gente bota a galera lá que tirou o Green Card, o pessoal que quer aplicar, espero te encontrar aí e é isso, muito sucesso na sua jornada e tudo de bom e precisando, estamos aqui. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço e precisando também de qualquer outra informação, enfim, é só chamar. Obrigadão, um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.